E aí galera, W7Games aqui pra mais uma parte do nosso quadro Pessoas e Canais que Merecem Destaque. O canal que eu vou trazer pra vocês essa semana é o Baixa Qualidade Gameplay. Mano, é um canal muito bom que faz gameplays no estilo retrô. Cara, eu não consigo parar de assistir, é um canal muito legal mesmo que faz piadas. Se você gosta de um bom jogo retrô com uma boa narração, piada, zoeira, esse é o canal pra vocês galera. Baixa Qualidade Gameplay. Quer aparecer aqui também? Quer ter seu canal divulgado? Tudo que vocês vão fazer é se inscreva no canal e entre em contato comigo. Não cobro nada, é 100% de graça, 100% gratuito. É um jeito que eu tô achando aí de incentivar o trabalho de vocês pra como retribuição a todo o incentivo que vocês dão ao meu trabalho, beleza? Quer aparecer aqui? Se inscreva no canal e entre em contato comigo. Fique aí galera, Baixa Qualidade Gameplay. Aqui foi W7Games, falou! E aí galera, W7Games aqui pra mais um vídeo no canal galera. Dessa vez pra trazer pra vocês o nosso resumo da semana. É o vídeo que sai todo domingo e eu trago pra vocês o resumo do que rolou essa semana aqui no canal. De jogos grátis, de eventos, de promoções. Tudo que rolou grátis no canal a gente traz agora nessa semana. Todo domingo a gente traz. Então, se gostaram do vídeo já deixa aquele like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos que ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal. Só tenho a agradecer. Vocês são incríveis. Lembrando que se quiserem ter o seu canal divulgado aqui no início dos vídeos é só vocês se inscreverem no canal. E entrarem em contato comigo que eu faço a divulgação pra vocês de maneira 100% gratuita. Não cobro nada. Então só o que vocês vão fazer é se inscrever no canal, entra em contato comigo e a gente acerta direitinho por lá. Beleza galera? Então sem mais delongas. Bora pro vídeo. E para abrir a nossa lista aqui galera, nós vamos abrir aqui com a galera do Xbox do Free Days Weekend. Que também já trata de divisor de águas porque infelizmente o Free Days Weekend desse fim de semana só deu um jogo pra eles. Então já vale tanto pra Xbox quanto pra Playstation 4. Que é o jogo Dead by Daylight. Que como todo mundo sabe é um jogo de sobrevivência focado no cooperativo. Onde quatro pessoas são sobreviventes e um outro player é o assassino. Onde o trabalho de equipe é essencial pra vocês conseguirem fugir e saírem vivos desse cenário aterrorizante. E lembrando que pra galera do Playstation esse jogo ficou bugado um tempo e tava dando troféu e ficou bugado para sempre. Então mesmo que você não vá jogar galera, corram, baixem, adicionem os jogos da biblioteca de vocês. Porque ele pode bugar e pode ficar pra você para sempre galera. Então já pra abrir a nossa lista aqui nós vamos ter o jogo Dead by Daylight. Seguindo aqui a nossa lista galera, nós vamos ter aqui pra galera do Playstation 4 o exclusivo Uncharted 4 Atifzend. Que está completamente de graça e bugado através de um bug do Uncharted The Nathan Drake's Collection ou do Uncharted The Lost Legacy. Tem vídeos aí no canal ensinando pra vocês como pegar esse jogo de maneira totalmente gratuita. Eu trago esse jogo aqui toda semana e vou continuar trazendo enquanto ele continuar bugado. Porque eu quero que o maior número de pessoas possíveis peguem esse jogo. E eu permaneço galera fazendo o resgate desse jogo de maneira completamente gratuita para todos os inscritos no canal. Tudo que vocês precisam fazer é se inscrevam no canal, entrem em contato comigo que a gente acerta direitinho pra mim poder fazer o resgate pra vocês. Não cobro nada, é 100% seguro, 100% sigiloso, ninguém nunca vai saber da senha de vocês. Só vocês falarem comigo, se inscrevam no canal e falem comigo. Se tiverem alguma dúvida perguntem aí nos comentários. A galera já resgatei por uma galera que vai conseguir confirmar pra vocês a minha índole de como eu sou, de como eu sou correto. Então fica aí galera, resgate completamente gratuito ou se vocês quiserem fazer por conta, o bug continuativo do Uncharted 4 Atifzend. Seguindo aqui a lista galera, nós vamos ter o jogo Raybon 6 Seed que apareceu completamente de graça através da loja da Precision Store. Geralmente esse jogo só aparece de graça quando ele vai ficar por um período gratuito. Então galera, corram, baixem o jogo porque pode ser um bug, pode ser que a Ubisoft vá dar esse jogo como período gratuito e ele acabe bugando pra sempre. Quem já tem Raybon 6 Seed sabe que muitas pessoas conseguiram pegar esse jogo bugado completamente de graça e estão jogando até hoje. Raybon 6 Seed é um jogo de FPS em primeira pessoa tático, onde o trabalho de equipe é muito importante pra vocês conseguirem concluírem as missões. Mas acredito que as pessoas que pegarem esse jogo não vão se arrepender porque trata-se de um jogaço que apareceu aí na Precision Store completamente gratuito. Então corram lá e baixem galera Raybon 6 Seed. Seguindo aqui a nossa lista galera, nós vamos ter o jogo de Seed of Final Fantasy que conta agora com uma versão completamente de graça pra vocês poderem jogar. De Seed of Final Fantasy é um jogo que mistura o universo dos jogos de Final Fantasy, onde você vai ter personagens de Final Fantasy 9, personagens de Final Fantasy 10, 11, 12, 13, 14. Então você vai ter personagens como o Van, como o Cloud, como o Saferoth, como o Zidane do Final Fantasy 9, como o Van do Final Fantasy 15. Você vai ter, mano, diversos personagens num jogo de luta 3 contra 3. É um jogo muito bom, muito frenético, com vários combos, várias lutas. E agora galera, ele está contando com uma versão completamente gratuita pra vocês poderem jogar tanto online quanto offline. Mano, é um jogo muito bom. Então fica aí galera de Seed of Final Fantasy. Seguindo aqui na nossa lista galera, nós vamos ter o jogo Strange of the Paradise Final Fantasy Origins, que é o mais novo jogo do Final Fantasy X Square Enix. Que conta aí com uma versão de demonstração que pesa mais de 15 GB pra que você possa jogar e testar o jogo. Mano, eu estou jogando esse jogo. Ele é viciante. A demo dele é muito, muito, muito extensa. Eu já devo estar com umas 4 ou 5 horas de gameplay e eu não consigo parar de jogar. É um jogo de Final Fantasy muito bem cadenciado, com uma gameplay muito boa e muito frenética, como vocês podem ver aí. Galera, baixem esse jogo. Ele está completamente de graça na Precision Store pra vocês conseguirem pegar. Então vai lá, Strangers of the Paradise Final Fantasy Origins está de graça agora galera. É só pegar e jogar. Seguindo aqui a nossa lista galera, nós vamos ter o jogo Rainbow Six Seed Extraction. Não, Rainbow Six Extraction, que está também computando com um período completamente gratuito galera. Esse jogo bugou, o bug continua ativo. Ou seja, se você baixar o jogo agora, ele não conta mais com aquele relógio de 2 horas pra você poder jogar. E nem sequer com aquele relógio de 15 dias com o passe de amigo que ele tinha antes. Ou seja, ele está completamente de graça. Você baixando agora, não tem relógio pra você jogar. Então você vai poder jogar, curtir e se divertir sem um tempo limite galera. Rainbow Six Extraction. Embora seja um jogo muito questionado, se jogado com amigos. É um jogo muito interessante, onde você vai combater hordas de inimigos alienígenas em várias cenários diferentes. Então eu acredito que, mano, tudo que você joga com seus amigos fica mais divertido. Então fica aí galera, Rainbow Six Extraction. Seguindo aqui agora para a galera do PC galera, nós vamos ter aqui através da Steam o fim de semana grátis que vai se encerrar amanhã. Nós vamos ter o jogo Shadow of Mordor, que é um jogo muito bom ambientado no Senhor dos Anéis. Onde você controla Talian, um guardião dos portões que foi derrotado pelos exércitos do Rei Negro. E ele é possuído por um espírito vingativo de vingança. E vai buscar a vingança contra as pessoas que massacraram a ele mesmo e a sua família. É um jogo muito bom, com um gameplay muito visceral, muito viciante. É como se fosse um Assassin's Creed na Terra-média galera. Então eu acredito que todos aqueles que são fãs de Senhor dos Anéis vão curtir esse jogo. Então fica aí galera, Sombras de Mordor. Seguindo aqui galera, nós vamos ter o jogo Borderlands 2, que também conta com esse período de fim de semana gratuito através da Steam que se encerra amanhã. Borderlands 2 é um jogo de FPS em primeira pessoa, com um humor muito sático, um humor muito sátiro, um humor muito ácido. É um humor que não vai agradar todo mundo, mas o jogo eu acredito que vai agradar todos aqueles que são fãs de um bom jogo de FPS. Misturado com RPG, é um looter shooter muito bom. Então fica aí galera, para vocês poderem jogar e aproveitar até amanhã. Pode resgatar Borderlands 2 através da Steam. E para finalizarmos a nossa lista galera, agora através da Epic Games Store nós vamos ter o jogo Cities Skyline, que como vocês sabem é um gerenciador de cidades. É como se fosse The Sims, só que ao invés de você controlar um único sim, você controla e gerencia uma cidade inteira. Você pode construir, você pode reformar, fazer rodovias, aeroportos, portos e tudo mais. O objetivo é que a sua cidade cresça e se desenvolva. É um jogo muito bom e está através do looter da Epic Games. Então uma vez resgatado, esse jogo vai ser seu para sempre. Cities Skyline é um jogão que dispensa comentários. Eu acredito que todo aquele que é fã de um bom gerenciador como The Sims vai curtir. Então fica aí galera, através da Epic Games Store, Cities Skyline. Como vocês puderam ver aí galera, nesse resumo da semana nós tivemos jogos grátis por Bug, tivemos jogos grátis para sempre, tivemos jogos grátis para jogar, tivemos jogos grátis para PC, jogos grátis para Xbox, jogos grátis para PC. Jogos grátis para todo mundo poder aproveitar, então peguem os jogos, aproveitem, curtam, se divirtam e sejam felizes. Beleza galera? Então muito obrigado por terem achado o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente está vivendo. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza, falou... Até!